Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caralho, farofa! Eita, pô! Para aí! Isso é o que acontece com um bando de mortos de fome aqui Pera aí, olha Aí, linguiça, carne Caralho! 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 Não tem carne Não tem carne Caralho, farofa! Para aí! Vira tudo, vira tudo Caralho! Paralho! 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 Joga a chineira! Joga a chineira! Jogaram farofa em mim e eu não fiz nada! Acorda, Jago! Acorda, Jago! Chora, Jago! Chora, Jago! Chora! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Aí que foi? A chineira é a chineira! É o que você quer, cara? É o que você quer, cara? É o que você quer. É o que você quer, cara? Tá, sim, é. Peraí, peraí. Peraí, peraí, de cada vez. Sai, tá, sai, tá. Vai, Lulu. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Niga, 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 de seco, cara. Niga! Bora, niga! É a mãozinha. Fala, Luciano. Bora, Murano, bora, Murano. Muita cachaça aí, muita alegria, macho. E aí, só uns negos de novo aí, só uns negos. É, vai, vai. Porra, velho, a galera tá cagando no pau aqui, velho. Não sei não. Jogaram a palofa na gente. 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 Eu sou o Pseudo, eu sou o Pseudo. Os caras tão atrapalhando. Pseudo, brother. Olha aqui. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Minha vez, minha vez, minha vez. Sem beber, galera. Vamos beber não, galera. Beber faz mal. Eu não bebo. Geração Saúde é só? É só Funda Laranja. Eu sou uma fantinha batizada. Passa um resumo da festa aí na festa. Porra, muito doida. Só faltou mais álcool, né? Faltou aí. Muita cachaça aí, muita alegria. Vai dentro, vai dentro, vai dentro. Vai dentro. Foi uma festa muito boa, né? Churrasinha aí quase não sai, mas no final de contas deu tudo certo. Não fiz danse nunca, porra. Que resumo de festa. Não vi a festa, caralho. Vamos falar já. Vai, vai. Eu não lembro de porra nenhuma, mas a festa foi muito massa porque eu joguei bola e me ganham tirar no gol porque eu sou o cara, valeu? É isso aí, Faria. Eu tinha, moleque. Aí a gente tá na mancha, PSX, foda-se. Aí a gente lá, mano. Festa com muito churrasco. Muito foda, meu. Tomando bêbado aqui pra caralho. Show, acabou. A gente teve comida, eu tô bebida, eu tô bêbado nessa porra. Foi muito foda. Quer saber mais ainda? Eu não tô bêbado, mano. Sei lá forever. Mas aí, ano que vem a gente vai detonar. Valeu, Faria? Curtir, moleque. Pra todo mundo que não passou, mas vai passar ano que vem. Isso aqui é pro vídeo da festa, mano. Ah, então é pro todo mundo que passou. É a cachaça. Peraí, peraí. É por nós. Tem um emo aqui. Pega o emo, pega o emo. O emo aqui, ó. O emo, o emo. Emocor, valeu? Emo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Tantos projetos e desejos pessoais